Ae, ae, ae Coisas que a viola gosta de cantar Chuvas de verão, céu de arribação Noites de luar Coisas que a viola chora pra falar Seca no sertão, gente sem seu chão Tordo de zambar Coisas que a viola sorri pra contar Gente verdadeira Alma pra zendeira, sol pra clarear Coisas que a viola sem te quer calar A paz não tendo fala A vida quando para um mundo sem lugar Ah, essa viola Que se parece comigo Nos somos como abrigo Pra andar a vida inteira Ae, ae, ae Ah, essa viola Que aprece o polo amigo Faz moda do que digo Tão doce companheira Coisas que a viola sorri pra contar Gente verdadeira Gente verdadeira Alma pra zendeira, sol pra clarear Coisas que a viola sem te quer calar A paz não tendo fala A paz não tendo fala A vida quando para um mundo sem lugar Ah, essa viola Que se parece comigo Nos somos como abrigo Pra andar a vida inteira Ae, ae, ae Ah, essa viola Que aprece o polo amigo Faz moda do que digo Tão doce companheira Amanheceu Peguei a viola Botei na sacola E fui viajar São coisas de viola